Oi gente, tudo bom com você? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, a dona do canal sobre bolo de pote e sobremesa em geral Eu coloquei no meu cartãozinho o nome de sabor de mel porém eu não tenho nenhuma empresa aberta que com certeza já tem alguma empresa aberta com o nome de sabor de mel Mas como eu não pretendo no momento abrir nenhuma empresa e eu deixei meu cartão com esse nome mesmo Aí tem pessoas que me perguntaram assim em alguns comentários Babi, você vive, é sua renda, é o único meio de renda que você tem é vender seus bolos de pote? Aí eu te digo assim, o meu é E eu tô sobrevivendo, aí me perguntaram Há quanto tempo você tá vendendo, Babi, bolo de pote? Então tem dois anos e meio, aproximadamente um pouquinho mais Que houve uma desistência, mas não por força minha Mas foi por força maior, né? Meu filho ele pegou uma... ele tinha uma tosse alérgica, né? Aí dei uma parada, um tempo, aí depois voltei com tudo Então já tem dois... há quase três anos que eu vendo bolo de pote Gente, eu comecei bem no auge da... no auge da... como que fala? No auge da... no auge da loucura lá que tava Aquele monte de gente querendo vender bolo de pote Hoje em dia tem um monte de gente querendo, mas porém pouca gente fazendo Antigamente a pessoa tava querendo e no outro dia ela já começava Hoje em dia as pessoas estão mais... é... acomodadas, né? Vou colocar essa palavra Aí o que eu tenho pra dizer pra vocês é esse mesmo meu meio de vida, né? E tem gente que me perguntou assim também Babi, você acha melhor fazer... Rapaz, me perguntou aí Babi, você acha melhor fazer duas compras no mês grande? Sabe assim? Você fazer duas compras grandes no mês E você vai acabar lucrando mais nos restos dos dias Porque eu vi que você vende... Porque ele percebeu que eu faço minhas compras todos os dias, né? Isso que ele quis dizer na verdade, sem minhas palavras É... é... Felipe... Felipe Olha Felipe, é isso mesmo aí Eu faço minhas compras todos os dias Porque eu vou te falar que na área da confeitaria não tem muita oscilação de preço, tá? Na área da confeitaria, todos os dias o leite condensado ele é de 3 a 5 reais Todos os dias o leite de caixinha é de 2 a 3 reais De isso pra mais Então eu prefiro estar comprando minhas coisas todos os dias mesmo E o que eu tenho mais pra falar pra vocês é que me perguntaram assim Babi, como que eu faço? Eu só tenho que vender bolo de pote? Não, você pode vender outro tipo de sobremesa em geral Eu ultimamente aqui em São Paulo tenho feito um friozinho à tarde E tem pessoas vendendo canjica no pote Cuscuz no pote Cuscuz com carne seca no pote Cuscuz com frango no pote Tô vendo isso por esses dias Já tem aproximadamente 10 dias que eu estou vendo esses tipos de... A canjica eu já tinha visto Mas agora apareceu com... tá aparecendo com mais frequência a canjica, né? As pessoas elas estão vendendo bastante canjica Ela é de 3,50 a 5 reais a canjica E estão vendendo muito bem, viu? E eu fiquei até com vontade de comer a canjica também E que eu não tenho muito preconceito com nada Eu sou paulistana, tá gente? Pra quem não sabe, não sei se eu já cheguei a comentar em algum vídeo Eu sou daqui de São Paulo mesmo Porém eu sou familiarizada com todos os tipos de comida do Brasil Se for pra comer um acarajé ou como eu gosto Mas tudo depende das mãos que fizeram aquele produto Porque tem gente que faz uma coisa meia boca E tem gente que faz uma coisa pra você colocar na boca toda E já engolir de vez e já querer comprar outra, entendeu? E eu sou desse tipo de pessoa que eu como cuscuz também Eu gosto de cuscuz e eu gosto também de um miojo feito na panela Eu como uma buchada tranquilamente Eu como uma feijoada do mesmo jeito que eu como um prato a paulista E assim eu não tenho muita preferência de comida não, tá gente? Se eu tiver só um arroz e sardim em casa eu vou comer E eu acho que muitas pessoas na rua ela é assim também Acho que depende do momento Se você apareceu na hora que o estômago dela tá roendo Você pode tá vendendo canjica, cuscuz ou bolo de pote gourmet Depende de tudo da hora ali, da sorte Você oferecer o primeiro é o que a pessoa vai comprar, entendeu? E tem que ser uma coisa que a pessoa coma com os olhos Eu achei bonita a mistura no potinho do cuscuz com a carne seca Eu achei super interessante, eu achei muito lucrativo Porque o cuscuz ele rende, né? Eu não estou esperando aqui desse vídeo que alguém fale assim Ah, Babi, mas eu quero que você só fale de bolo de pote Esse canal é de bolo de pote É de sobremesas em geral, de pote E eu tô te falando o que você vai começar a ver também, tá? A menina tava oferecendo, tinha um cuscuz puro E ela tava andando com uma manteiga pra pessoa colocar lá no meio do cuscuz Aí eu fiquei pensando, será que a manteiga vai deixar mais molhadinho no pote? O cuscuz puro? Se eu fosse comprar, eu compraria o de carne seca E tava 5 reais também, gente Cuscuz é 5 reais no potinho de 250 ml Eu falei, não é um negócio lucrativo Porque o cuscuz ele rende muito Nossa, você já viu quando você vai fazer o cuscuz? Ele rende muito, né? E depois eu acho que ela... Pelo que eu imaginei que foi feito ali Ela dá uma esfareladinha ali em cima na panela de cuscuz, né? Ela dá uma esfareladinha, vai esfarelando Vai colocando no pote Aí tem com frango Carne seca, tem aquele jeito com manteiga É um jeito bom de se começar Aí também alguma outra pessoa aí me perguntou Babi, é difícil fazer ou é difícil vender? Ai, Babi, tô sem coragem pra começar a vender bolo de pote Mas o difícil não é você fazer os bolos Porque você tendo uma receita boa nas suas mãos Você vai pegar e vai só precisar produzir aquela receita lá Mesmo que você não seja tão bom de cozinha, né? Hoje em dia os youtubers aí da arte da culinária aí Dos negócios de culinária em geral Se você achar uma massa pão de ló bom Um recheio bom em você, põe em prática O difícil, meu amigo, ainda não é esse, viu? O difícil é você mesmo estar na rua mesmo Falando com as pessoas A não ser que você seja uma pessoa muito, né? Distraída Você é uma pessoa de boa pra... Não tem dificuldade pra chegar numa pessoa e abordar ela, né? Você é uma pessoa desenrolada, né? Me chamam muito de... Babi, você é desenrolada Eu acho que toda semana, mais ou menos Duas vezes por dia Eu escuto alguém me dizer que você é muito desenrolada Como que você faz pra ser desenrolada? Olha, eu não sei como que eu faço pra ser desenrolada Na verdade eu me acho muito enrolada Eu me embanano nas minhas próprias coisas que eu tô falando E eu... Eu mudo muito de assunto com facilidade E depois, quando eu já tô no outro assunto Na metade do outro assunto Eu lembro do que eu tava falando antes e volto no assunto Então se eu não estiver conversando com a pessoa... Eu nem vou dar pausa no vídeo Então se eu não estiver conversando com a pessoa que ela tem um raciocínio rápido Meu relógio, ele tá meio frouxo no meu braço, gente Hoje eu já perdi ele quase duas vezes Eu tô vendo aqui qual que é a dificuldade dele Então se eu não achar uma pessoa desenrolada Pra ela entender o que eu tô falando ali A pessoa me chamou de louca também todos os dias Eu acho que é aproximadamente de 30 pessoas que eu atendo 20 delas me chamaram Ah, menina maluquinha, vem ali É, gente A gente tem que ser assim mesmo Tem que levar a vida leve Você não tem que sair da sua casa tenso, entendeu? E é isso mesmo Você não pode atender a pessoa assim Você quer um bolo de pote? Aí a pessoa Quanto que é? Você meio que tá intimidando a pessoa 5 reais Não Você vai falar de boa Oi, amiga Vem cá Tô vendendo bolo de pote Te interessa? Você já provou bolo de pote? Ela Não, não Vem cá Não, amiga Vem cá Vem cá Deixa eu falar com você Você gostaria de provar bolo de pote? Ó, eu vou fazer um precinho mais em conta pra você Só pra você provar É um dos melhores bolos de pote que você já comeu na sua vida Ah, mas por quanto é que você tá vendendo mesmo? Aí também tem Aí você vai falar o valor Não, é 5 reais A pessoa vai querer pagar os 5 reais pra você E tem outra que é assim também É... Você gostaria de provar o bolo de pote? A pessoa Não, eu não gosto de bolo de pote Se você não gostar do meu bolo de pote Você não precisa pagar Você meio que tá forçando a pessoa Pegar o bolo de pote sem querer E ela vai gostar E mesmo se ela não gosta Ela vai te pagar Porque é... É antiético, né? Você pegar um negócio de uma pessoa É uma coisa super chata Então é isso que eu tinha pra falar aqui nesse vídeo pra vocês, tá? É um vídeo meio descontraído, tá, gente? Que é só pra falar algumas ideias Pra abrir aí alguma mente Vai que você faz um... Babi, eu não sei fazer bolo de pote Mas porém eu faço um cuis-cuis Muito bom Então, ó Já começa por aí, né? Ô, Babi, eu faço uma canjica boa Olha Aí tá um... Uma moça me perguntou aí também Sabe o quê? Que ela não viu muito suco na minha salada de fruta Olha, amiga A minha salada de fruta Ela tem umas que saem com muito suco Tem outras que saem com pouco suco Mas tem que ter o suco, sabe por quê? Porque é uma mistura ali de laranja e limão Que eu espremi pra tirar o amarelado que... Aquele queimadinho que fica depois na banana e na maçã Que elas escurecem Por causa que quando a banana e a maçã Têm contato com oxigênio Elas já têm aquele impacto de escurecimento, entendeu? Por que que eu vejo, Babi, no mercado Salada de fruta que tá lá há três dias? Porque não tem maçã, nem pêra e nem banana nela Então essas são as frutas que escurecem E provavelmente algumas... Algumas embalagens minhas saem com mais suco do que outras, tá? Mas todas têm, tá, gente? Se não escurece, fica feio Fica com uma cara de podre Parece que mesmo que tá podre Quando o negócio tá escuro Fica parecendo com a aparência de podre mesmo Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje Eu quero que Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham um ótimo fim de tarde aí E que vocês criem coragem, tá? Pra sair pra vender suas coisas Que você está perdendo dinheiro, viu? De falar que você está perdendo dinheiro Hoje eu vendi bem Ó, hoje, que dia que é hoje? Hoje eu vendi bem O pessoal ainda vai receber amanhã Amanhã é o quinto dia útil Né, aqui em São Paulo Não sei se funciona assim nos outros estados Então amanhã o bicho pega Amanhã... Amanhã promete Então tá bom, gente, ó Um beijão, tá? Tchau Dá um like aí, hein? Pelo amor de Deus